O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta terça-feira que os presos do Estado vão produzir 320 mil máscaras de proteção contra o coronavírus. De acordo com o governador, serão 26 mil peças por dia nas fábricas adaptadas do sistema prisional, que terão o custo de 80 centavos por unidade. Além disso, Dória afirmou também que delegacias eletrônicas vão registrar crimes como roubos, estelionato, ameaças e crimes contra o consumidor. A exceção são crimes como homicídio, latrocínios, estupros e violência doméstica. No começo da coletiva desta terça-feira, Dória aproveitou inclusive para mostrar o exame que fez ontem para coronavírus, que deu resultado negativo. E aí, Zé Maria, presos fazendo máscaras, boa ideia? Pois é, é uma boa ideia. É preciso, com urgência, colocar os presos para trabalhar. Primeiro, sobre essa história de presos. O que a gente ouve por aqui é verdade, é o seguinte, Vitor, que 90% dos presos querem trabalhar. Não existe estrutura, não existe nem regulamentação direito aqui no Brasil para colocar os presos para trabalhar. Agora, muita gente entende, e os próprios presos entendem, que preso trabalhando é aquele trabalhinho ali, fazendo bola de futebol, costurando bandeira, sentadinho e tal. Eu acho que tem que colocar os presos para trabalhar, é fazendo estrada, é calçando rua, é esse tipo, não pode escolher. A justiça determina. Eu me lembro que no exército se reunia os recrutas lá e dizia, quem tem uma boa caligrafia aí? Aí um desavisado levantava o braço, eu? Aí o sargento, muito bem, aí entregava uma picareta para ele, vai cavar uma vala ali. Quem sabe dirigir, aí o outro desavisado levantava, dava um carrinho de mão para ele carregar a terra. Então tem que ser assim, quando você está em uma determinada situação, você tem que obedecer àquela história, nós temos isso. Então qual é a situação? É colocar os presos para trabalhar, mas não só fazendo máscara, costurando bola, fazendo bandeira. Mas tem também que ir para o duro mesmo, puxar a inchada, fazer estradas e cavar buracos. Enfim, ser útil, fazer qualquer trabalho que apareça e também costurar bolas e fazer trabalhos manuais. Então não tenha dúvidas sobre isso. É preciso aproveitar essa mão de obra e aproveitar aquele tempo ali. Agora, sobre a situação do governador João Dória, é interessante que haja a tal transparência. Eu sempre digo aqui, é um dos conselhos do Maquiavel, o rei tem sempre que dizer a verdade, porque um dia ele vai precisar admitir.